Neste momento em especial, é decisiva uma atitude de toda a comunidade, os agentes de saúde, mas de cada cidadão, de cada família, no sentido de fazer a lição de casa, fazer um checklist, buscando os pontos de reprodução do mosquito Aizedi, porque isso é decisivo para poder fazer a prevenção e o controle da DEM. Agora eu quero chamar a atenção também da importância, ao mesmo tempo que a gente faz a prevenção, de a medida em que tem sinais e sintomas da doença, e principalmente sinais de agravamento da doença, representados por dor abdominal contínua e vômitos, iniciar imediatamente a hidratação. Então é muito importante a prevenção e o diagnóstico e o tratamento correto dos casos, para que a gente evite casos graves e que a gente evite óbitos por DEM. Todo o país, o Ministério da Saúde, as Secretarias de Estado, as Secretarias Municipais de Saúde, onde os agentes de saúde estão visitando cada uma das casas, têm trabalhado de forma conjunta, unindo esforços com a comunidade, com as escolas, com as famílias, com as empresas, enfim, com todos os cidadãos, no sentido de cada um fazer a sua parte e ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti e assim prevenir casos, novos casos da doença, tanto de DEM como de chikungunya. Obrigado. Obrigado.